para todas as telespectadoras e telespectadores do programa que participam com a gente, que interagem com a gente, que mandam mensagens. A gente recebe muita participação de vocês e isso é muito importante. Então, eu queria aproveitar também para dizer para você que está assistindo a gente agora nesse momento que nós temos o nosso Instagram, onde você pode participar, você pode deixar mensagens, dizer, Carlinha, eu quero que você fale sobre esse tema no programa. Se você ainda não está seguindo a gente no Instagram, segue aí, arroba Revista Meio Norte, porque lá você pode deixar dicas, você pode dizer, Carlinha, olha, eu quero que você fale sobre esse assunto. Inclusive, o tema da nossa entrevista de hoje foi uma pauta de vocês. Vocês pediram para a gente falar sobre esse assunto lá no Instagram do Revista Meio Norte. Então, assim, muitas pessoas querem saber como se divorciar e num certo momento se perguntam Qual o passo a passo devo seguir? A decisão pelo divórcio envolve um processo nem sempre fácil, podendo estar aí uma situação e essa situação ser amenizada quando os cônjuges fazem a escolha em conjunto. Mas, quando esse consenso, ele não é possível, o divórcio será concedido pelo juiz, mesmo quando a outra parte não aceitar. Aí, gente, fica muito mais difícil, né? Então, por isso, atendendo ao pedido de vocês, nós convidamos para participar do programa de hoje o advogado Washington Luiz, que vai nos explicar um pouquinho mais como podemos começar aí esse processo de separação sem burocracia. Bom dia, doutor Washington. Bom, é um processo realmente difícil, né? Quando não existe, por parte dos cônjuges, a escolha em conjunto, né? Sim, é um processo difícil, principalmente quando envolve menores, né? Quando tem crianças envolvidas ou pessoas incapazes. Inicialmente, queria dar um bom dia, agradecer ao convite, tá? Ah, é um prazer enorme a gente estar te recebendo aqui, ainda mais porque a gente vai poder tirar dúvidas de quem está assistindo o programa. Lembrando que você pode participar com a gente agora mesmo da entrevista através do nosso 9, 941-7777. Você também pode ir lá no nosso Instagram, no nosso direto, o Italo John. Ele já fica no ponto aí, passando aqui as perguntas para a gente. E aí você pode aproveitar que a gente está com o advogado aqui para tirar todas essas dúvidas. Uma dúvida muito grande, doutor Washington, que chegou aqui nos nossos registros da internet, foi pessoas perguntando como faz para se divorciar de graça. Pronto. O divórcio, ele tem custos, né? Quando contratado um advogado particular. Mas para que esse divórcio ocorra sem nenhum custo, pode-se procurar a defensoria pública, onde ela vai entrar com esse processo de divórcio. E o processo em si, ele realmente é oneroso. E cada advogado tem suas particularidades nas cobranças. Além dos honorários, existem as custas judiciais, se for um processo judicial. E se for extrajudicial, existem as taxas cartorárias. Porque 2007, a lei 11.413 de 2007, ela permite que esse divórcio também possa ser de forma extrajudicial. Eu vou até explicar direitinho aí, de acordo com o andar, como é que pode ser feito esse extrajudicial, ou quando é judicial, ou quando é consensual, ou litigioso. Mas a defensoria pública, vocês podem procurar. Tem também as faculdades de direito. São os polos, onde tem a defensoria nesses polos. Onde tem as defensorias nesses polos. Tem um programa, Justiça nos Bairros. Justiça itinerante, que também... Justiça itinerante. A justiça itinerante, então, é 100% gratuita. E quem tem assistido pela defensoria também é gratuito. É gratuito, né? Não tem as custas judiciais, não tem as custas processuais. E tem o advogado particular pro bono, né? É, o advogado particular pro bono também, sim, sim. Existe o pro bono também, né? E quem quiser também saber, relacionado aos valores que se cobram advogados, assim, cada advogado tem seus valores. Mas é só consultar a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Piauí em 2022, inclusive foi reformada no ano passado, que vem todas essas custas. Vem falando sobre as custas, os valores mínimos cobrados pelos advogados, que é o piso, nesse processo judicial, nesse processo aí de divórcio. Agora vamos lá, mais perguntas chegando aqui. O que fazer quando uma das partes não quer o divórcio? Pronto. O divórcio, ele acontece da mesma forma. Mesmo quando uma das partes não quer, até mesmo porque ninguém é obrigado a estar com alguém que não queira estar, né? Então, quando uma das partes não quer, existe aí um litígio, não existe um consenso nesse divórcio. Então, esse divórcio passa a ser judicial de forma litigiosa, aonde o juiz vai decidir determinar, né? Nesse processo de divórcio, são feitos vários outros pedidos. Se tiver menor, é feito já os pedidos da questão da guarda da criança, da pensão alimentícia, até animais de estimação também sobre a questão da custódia dos animais se é compartilhado ou não, entre outras coisas, certo? Agora, quando se entra com o processo do divórcio, mesmo um dos dois não querendo, a gente entra inclusive pedindo uma tutela de urgência. O juiz, ele analisa imediatamente essa tutela e o divórcio, ele é concedido, né? Depois da concessão do divórcio é que ele vai analisar que é o que vai demorar um pouco mais, é as outras, os outros pedidos, que é a guarda, né? A questão de pensão, entre outras coisas. E divisão de bens também. Acaba sendo um processo realmente muito difícil, mas com a ajuda de um advogado é realmente o essencial, né? Então, eu sempre digo que cada profissional sabe onde nós podemos ir e o que podemos fazer, né? E o advogado é aquela profissão advogada em que está em todas as áreas e que a gente pode, claro, recorrer antes inclusive de tomar qualquer decisão. Porque às vezes a gente age no impulso e faz coisas que acabam nos atrapalhando, né? Então, é importante realmente a gente ter essa consciência de fazer as coisas de forma correta e, claro, de ter toda essa orientação. Ainda mais quando a gente entra num processo de divórcio onde uma das partes não quer, onde tem menores. Então, acaba sendo uma situação muito difícil. Existem inúmeras situações. Tem situações também da questão da violência, né? Eu estou secretária municipal de políticas públicas para as mulheres e a violência doméstica ela aumenta a cada dia, inclusive, impulsionando muito os divórcios. Inclusive, Carla, pegando aí a deixa que você falou, relacionado a essa questão da violência doméstica, foi sancionada aí a lei 11.703, agora em 2023, pelo presidente Lula, justamente proibindo a guarda compartilhada se existe violência doméstica e familiar. Até mesmo uma forma de diminuir, tentar evitar, porque pelas pesquisas e estudos é visto que as mulheres com filhos são as que mais sofrem essa parte de violência doméstica. Infelizmente. Então, isso aí é uma tentativa dessa diminuição. E às vezes elas não querem se divorciar com medo de perder a guarda do filho. Então, isso é para garantir a guarda dessa mulher, foi sancionada essa lei, permitindo e proibindo que a guarda compartilhada seja aceita no caso de violência. A guarda vai ficar com a mulher ou com o homem, dependendo aí da situação. No caso da situação de violência. No caso da situação de violência. Isso, da situação de violência. Doutor, explica para a gente o que é o divórcio litigioso e quanto tempo ele dura. Pronto. A verdade é que o melhor de tudo é, antes de pensar no divórcio, tentar que seja de forma consensual. Principalmente, como eu gosto sempre de frisar, quando há um menor ou um incapaz. Porque essa criança vai sofrer e as consequências vão pesar muito sobre ela. Então, se não tem condições de ser consensual, aí parte-se para o litigioso. O divórcio litigioso só pode ser feito de forma judicial. Onde o juiz vai decidir sobre aqueles pontos incontrovertidos que existem entre a decisão dos dois. Questão de partilha de bens, que é uma das coisas que a gente vê que é o que mais impacta e o divórcio. A questão também da guarda do filho. A guarda compartilhada hoje, ela é prioritariamente o que está na legislação. Mas, se não tiver condições de existir a guarda compartilhada, essa guarda compartilhada não é um dia a criança estar em uma casa e outro dia em outra. Ela tem uma casa, uma residência fixa, onde os pais participam da educação, da parte de lá, entre outras coisas, da criança. Certo? E a unilateral, não. A unilateral, a criança fica com um dos genitores e o outro vai ter somente direito às visitações. Mas, assim, um divórcio litigioso em si, ele é algo realmente complicado. Porque existem aquelas divergências entre o casal, existem as brigas, as confusões, mas isso é levado a juízo para que o juiz possa determinar e decidir sobre a guarda, sobre a partilha de bens, sobre todas as outras coisas. Lembrando que o divórcio, ele já dá em tutela de urgência, até mesmo porque se um dos dois não querem, então não tem como continuar. Não tem como continuar. Tenho perguntas para você. A gente vai começar aí com a pergunta de uma telespectadora aqui de Teresina, que a Carol Marques, ela, vamos lá, Carol Marques, tipos de divórcio consensual e não consensual? Pronto. O divórcio consensual, é o que a gente estava falando agora, ele pode ser feito, inclusive, de forma extrajudicial, que é bem mais rápido. Mais rápido e menos para a judicial, até para o casal que está separando. Só que o consensual, ele só pode ser feito se não tiver menores. Porque se tiver menores, o Ministério Público, como ele tem a obrigação de manter os interesses da criança, então tem que ser judicial para que o Ministério Público seja provocado. O não consensual é esse litigioso, que a gente também falou agora há pouco, é justamente relacionado a o quê? Essa é quando está tendo aí divergência entre as decisões do processo de separação. E aí ele passa a ser litigioso e tem que ser levado ao judiciário para a decisão. Para a decisão. Mais perguntas aí, Ítalo, na tela para a gente. Agora vamos para Belém do Pará, doutor. Olha só, o André Wellington, ele tem 60 anos. Posso desistir do divórcio? Como funciona? Pode, pode. A qualquer tempo, você pode desistir do divórcio. Inclusive, existe caso em que a pessoa se divorcia e depois eles casam de novo. É, pode desistir a qualquer tempo. Porque assim, o divórcio, ele não é, não é, ah, não, não é a prioridade. A prioridade é a união do casal, a questão dos filhos e tal. Isso, isso. Por isso que é sempre bom, antes de divorciar, ter aquela tentativa, aquela conversa, para tentar evitar esse dissabor aí, né, que é o divórcio. Que é o divórcio. Vamos agora para onde, Ítalo, para Brasília. Uma pergunta, Nájila Alves, de 25 anos. É obrigatório a alteração do nome de casado? Não, não. Se ou o cônjuge, ou seja, se o esposo, no caso, o homem ou a mulher, que adquiriram um nome um ou do outro, não quiserem modificar o nome, não é necessário. Inclusive, tivemos um avanço, nós mulheres, dentro da política da mulher, que antigamente, só nós mulheres, né, que colocavamos o nome do marido. Hoje em dia é o contrário, viu, gente? O marido também pode colocar o nosso nome. Desculpa, Carla, então, mas na verdade o homem está preferindo colocar mais do que a mulher hoje em dia. Pois é, não é? Verdade. Olha aí, já é um avanço para a gente, né? Já é um avanço. Porque antigamente, se casava, já era ali, você já colocava o nome do marido. Hoje, se você não quiser colocar, você não coloca. É opcional, é opcional, tá? Se você não quiser mudar o seu nome, por exemplo, meu nome é Carla Rodrigues Berger, né? Eu tenho nove anos de casada e eu coloquei o marinho, então foi uma opção minha. Carla Rodrigues Berger é marinho, mas se eu não quisesse, eu não precisaria colocar. Então, a mesma coisa acontece com os homens. Se eles quiserem colocar o nome da mulher no sobrenome deles, eles colocam. Então, se não, eles continuam com o nome lá deles ou se nenhum dos dois quiserem alterar o nome, não tem nenhum problema também. Nenhum problema. Lembrando que quando existe essa alteração de nome, tem que levar, né? Mudança de desocumência. Aí, se você vai para o processo de divórcio, aí você vai ter um processo ainda mais demorado. Porque além do divórcio, depois você vai ter que fazer toda essa mudança do teu nome nos teus registros. Então, tem que mudar tudo de novo, né, gente? Tem que mudar tudo. Tudo de novo. Identidade, CPF, tem que fazer toda essa mudança. O ideal realmente é você aí já poder estar sendo auxiliado por um profissional, por um advogado, para poder te dar toda essa assessoria, para poder cuidar realmente desse momento. Ainda mais quando a gente sabe que é um consórcio litigioso, que envolve muita coisa. Então, ter um advogado ali é essencial. É, não, com certeza. Até mesmo porque é obrigatório, tanto no consensual como no litigioso, a presença do advogado. Que o advogado tem que assinar também. Tanto sendo, tanto cartório extrajudicial como judicial. De qualquer forma. É, de qualquer forma é necessário. O consensual pode ser um advogado para as duas partes, mas o litigioso não. O litigioso é um advogado para cada parte. Até mesmo porque ele é para tentar ali solucionar aquela divergência ali do casal. Em uma próxima vez, doutor, a gente pode falar sobre o casamento, inclusive, sobre essa questão do tipo de casamento, né? Sim, sim. Próxima vez que você vier aqui, a gente pode... É, sim, sobre os regimes, né? Os regimes de casamento. Entre separação de bens, comunhão de bens, separação total de bens. Que incide as partilhas aí, né? Que incide as partilhas de bens, né? Porque, inclusive, eu acho que é um assunto super interessante para a gente falar, né, doutor? Porque a gente sabe, principalmente, que existem situações hoje em dia, cada vez mais a gente vê, é muito comum, e eu acho que isso acontece muito, assim, com pessoas que têm um alto padrão de dinheiro, né? Pessoas muito ricas, que, inclusive, até em namoro, gente, tá? É, contrato de namoro. Contrato de namoro, que já coloca ali o contrato de namoro. Então, assim, você é obrigada a passar por isso? Você quer passar por isso ou não? Então, assim, as duas partes entram em consenso? Então, esse assunto aí, a gente pode falar numa próxima entrevista, tá bom? Óbvio, com certeza. Ficarei feliz de ser convidado novamente. Obrigada, doutor Washington. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite.